Foi montada a estrutura da passarela provisória para pedestres perto do viaduto de São Francisco no anel rodoviário da capital. O serviço foi feito durante o fim de semana com interdição das pistas. Agora falta o madeirame. A estrutura começou a ser colocada no fim de semana. O trecho do anel rodoviário na altura do bairro São Francisco chegou a ser interditado de sábado para domingo. Os motoristas tiveram que pegar caminhos alternativos. Na manhã desta segunda, a passarela estava bem adiantada. A montagem já foi quase toda feita dos dois lados e também na parte de cima, usada para a travessia. Tudo indica que o restante do trabalho não vai prejudicar o trânsito. Mesmo sendo provisória, como a outra que foi atingida pelo caminhão, quem precisa passar por aqui diz que se sente um pouco mais seguro, porque vai evitar que as pessoas atravessem no meio dos carros. Elas estão quebrando muito o galho, porque a gente tem que descer lá por baixo e dar a volta por debaixo do viaduto, que é o lugar mais fácil de atravessar. Porque por esse lugar aqui não tem como atravessar não, porque o trânsito é intenso. É melhor do que você atravessar por baixo, né? Antes com elas, se não sem elas, é pior ainda. Então, vamos lá.